Olá, aqui é o Bruno Marques falando, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e hoje é a prática rápida de 3 minutos 5, 2, 0 para dinheiro inesperado. Então vamos acalmar a nossa mente, pode fechar os olhos, respire em fundo. Tranquilize sua mente em estado de receptividade para a frequência 5, 2, 0 5, 2, 0 5, 2, 0 Dinheiro inesperado Repita comigo 5, 2, 0 5, 2, 0 5, 2, 0 Respira 5, 2, 0 5, 2, 0 Vai respirando e sentindo essa frequência vindo lá do centro da galáxia, como se fosse uma chuva vindo até você, uma chuva cósmica, a energia do universo. 5, 2, 0 5, 2, 0 5, 2, 0 Uma chuva prateada vindo das galáxias 5, 2, 0 5, 2, 0 5, 2, 0 Dinheiro inesperado, dinheiro inesperado, dinheiro inesperado. Vamos vibrando junto mais uma vez para potencializar. 5, 2, 0 5, 2, 0 5, 2, 0 5, 2, 0 Respira fundo mais uma vez Que esta frequência penetre em cada célula de você Em cada parte de você Em todas as suas dimensões Em todos os seus corpos Respira fundo nessa frequência 5, 2, 0 Se você gostou desse exercício, não esqueça de curtir De deixar o seu comentário contando a sua experiência E compartilhe com os seus amigos Eu vou adorar saber aqui dos seus resultados Então agradeço a você que assistiu esse vídeo E continue acompanhando aqui o canal Gratidão Namastê E continue acompanhando aqui o canal